Esse é o canal de cortes do Patatal, se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like. Bora pro corte? O Renzinho! Renzinho, baby! Come here! Renzinho! Let the sunshine! E aí, irmão? E aí? Bom te receber aqui, finalmente. Ai, caralho! Que porra! Tô tão forte assim não ainda. Que músculo viril! Gente, fala aí. Posso falar uma coisa? Por favor. Um segundo. Teba! 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 Yes! Teba! Calma aí, cara. Eu vi que minha câmera tá cortada. Não, mas vai arrumar. Vai lá. A Jéssica tá vindo pra resolver. Olha lá. Tá resolvendo a câmera do Renzo. Tá tendo uma pequena sabotagem. Ok, teste Teba. Teba 1. Você gosta de me imitar, né, garoto? Adoro imitar. Como é que é, hein, Chupeta? Ô, Chupeta. Que isso, Chupeta. O afegão médio, Chupeta. É o afegão médio. Tem que fazer o circo pegar fogo e o palhaço se ferrar, não é isso? É isso aí. Como é que agora? Pode fazer de novo, porque agora você tá bonita na câmera. 1, 2, 3 e... Fazer o que? O Teba? Claro. Teba! Teba! É Teba! Agora todos juntos? 1, 2, 3... Teba! Vamos ver se você tá ligeiro, então. Isso aqui é um fã do Batatau, hein? Vamos ver se você tá ligeiro. Qual que é o nosso outro bordão aqui do Boni? Hum... Machita! É, agora o trivia. Mas nós falamos... É, você falou machita. Machita é gostosa ou é elegante? Gostosa. Caramba, ele é super fã mesmo. E como é que é elegante? Machita! Machita! Estamos muito felizes aqui, cara, de recebê-lo. Já fizemos aqui o ensaio pro nosso OnlyFans, né, Renzinho? Já, já fizemos várias fotos lindas. Chegou mais cedo pra fazer o ensaio do OnlyFans. Ficou legal. Esse cara se empolga. Emporguei. Todos nós nos empolgamos, mas sabe o que é empolgante? Você sabe o que acontece agora, né? Não? Presentinho pra tu, rapaz. Empolguei. Presentinho pra tu. Você exatamente tá vindo aí. Where's the gift? The gift is coming. E você de casa manda pics aí que nós estamos... Olá! Nós estamos na... Será que o boneco do Renzinho vai vir com uma chave de boca? Uma chave de quem? Chave de braço, sei lá. Chave de boca. Chave de boca. Ele fez... Eu desafio você a falar o que ele falou na tua introdução. Tudo. Como se fosse um exercício de memória. Ah, certo. Ele falou que você... Eu te ajudo no momento. Cara, eu não sei nem o início. Nem eu, lembro. Eu sou meio sem VH. Ele falou que você fez a batata Renz. Só que ele misturou Pringles com Renz. Uau! Então, não existe essa batata. Existe a batata Renz? Não, foi inaugurada agora. Podiam fazer. Pode vir, Jess, pode vir. Nossa, agora tem a embalagem. Aqui, olha só, diretamente. Olha, pastel especial de frango. Pastel. Diretamente do Criaturas Infantro, que a minha esposa faz toda semana. Quentinho. Pro Renzinho, vamos fazer agora a câmera nele. Pra gente fazer esse react bonito do unboxing. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Bonny. Segura, Bonny. Segura, Bonny. Bonny é meu tripé hoje. Olha aí. Vamos pegar a reação. Vamos pegar a reação dele. Ah, que demais, cara. Se eu sou o Renzinho, esse aqui é o quê? É o Renzinhozinho? É o Renzinhozinho. Renzinhozinhozinho. Ah, que demais, cara. Ficou foda, né? Isso aí eu paguei o pau. Nossa, ficou demais, pão. Porra. Nossa, adorei. Olha. Não, ficou errado. Ficou um negócio que tipo... Não, na moral. Igual, faz a cara dele. Ó, se liga. Você quer ter um bonequinho desses pra lutar contra todos os bonequinhos que você tem na coleção? Né? É. Eu vou te falar uma coisa, eu vou falar uma coisa. Eu sou fã de vocês. Pode dizer. Eu assisto tudo. Obrigado. Eu vou te falar quando falaram... Ah, Renzinho, vai lá no programa. Eu vou te falar que é uma das curiosas coisas que eu pensei. Falei, caramba, vou ganhar um bonequinho de mim. Ah, caramba. Não, é tudo. O bonequinho irado, né? Ah, gente, mas eu vou te falar, é muito maneiro mesmo, cara. O bagulho totalmente feito à mão. Totalmente feito à mão. Não, é muito legal esse momento, tipo, criador e criatura. Não, e eu vou te... Simba. Esse é um presente muito especial pra dar pra alguém, não é? Porque é muito, né? Olha isso, é a persona da pessoa. Não, ela teve que... Meu, e o melhor que dá pra tirar fotos ensinando movimentos de jiu-jitsu, né? Deixa o Renzinhozinho. Como que é o movimento de mata-leão? Será que dá pra fazer? Vai o bonequinho. Caraca, o Renzinhozinho mal chegou e já tá na... O braço dele aqui. Ah, não, não, não. Ele fazendo... Ah, ele fazendo o mata-leão? Mas aí eu precisaria de outro boneco, né? Pra ele dar o mata-leão. É, o Renzinhozinho, coitado, ele mal chegou e já foi pro saco. Caraca. Tem que ter outro boneco, né? Mas olha, o Renzinho... Vou te dizer, a parte é a seguinte, criaturas em feltro. A minha esposa, ela faz bonecos por encomenda. Então, se você quiser dar um presente especial, como o Renzinho disse aqui, ó, ela vai pegar a foto de quem você mandar, ela vai estudar a pessoa. Caramba, olha a piroca do Renzinho, que da hora, velho. Super piroca do Renzinho, formato canhão. Caramba. Não era bem essa a intenção, eu acho. A bazuca está pronta! Change, bazuca! O bone vê rola em tudo, cara. Como é que pode? Olha aquilo, olha. Aí você é o monstro lá do Ultraman, lá. Meu, o monstro... Cara, por que o monstro, ele sempre faz na direção do canhão, né? É isso, boneco? Estamos realizando o seu sonho? Na mira, quem? É assim que a cabeça desse cara funciona. Eu vou só terminar o merchan rapidinho. Criatura. Meu sonho é fazer um filme de tokusatsu com todos os integrantes do Benio. Cara, a gente podia fazer com os bonecos mesmo, né? Cara, muito louco. Aí o Renzinho faz as lutas lá. Mais uma tentativa do merchan. É o seguinte, criaturas em feltro no Instagram. O Tony está colocando o link aí. Encomende para dar de presente. Ela faz qualquer pessoa com muito detalhe. Isso aqui, cara, ela pegou uma foto sua, estudou. E aí agora eu não consigo parar de olhar para a piroca que o Boni disse. Porque eu não estava vendo uma piroca. Eu não estava vendo. Legenda Adriana Zanotto